Se volta um minuto, assim volta um final Eu sou o mineiro que canta, eu sou o gato Vamos lá, canta comigo Você vai com o meu amor 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 A boca é sua vida, ela me sobe O tanto da cidade A boca é sua vida, ela me sobe O tanto da cidade Eu sou Eu sou o meu amor Você vai com o meu amor Você vai com o meu amor